bora minha galera boa trazendo aqui a parcial do torneio de marcelo buraqueira torneio que começou uma rodada hoje e amanhã final e a vaqueira maia rocha na boiada em seguida vou deixar a parcial do torneio quantos boi corrido e quantos boi pega aí pra galera a equipe que representa a bahia descendo ao lado esquerdo meu vigio ao lado esquerdo pra cá vai que dá vai que dá solta a rédea puto com o bolo de nossa cabeça dá o tom o reis contrai não é zero mas também não fez viu passar prepara a deda prepara o maurício vanda para as cabeças para a jovem aí é dedo e maurício descendo no meio do quadro prepara que a pirrixa que vem para se apresentar prepara pra vim babal e esse pirrixa tudo certo liberado com a balança a boiada uma vim e tem um oi se pegar tem cem tem duzentos que eu tomo mais cem por fora manda para as cabeças major só pega depois de um agora pode derramar agora manda para as cabeças da o tom esse pirrixa descendo com a galera que representa o irmão do prefeito está mais duzentos a quatrocentos para a baía mais de seiscentos quilômetros é merecido se pegar é merecido prepara que é salgadinho que vem aí tudo certo liberado com a bala prepara major que lá vem ele manda para as cabeças meu filho vai se conduzindo nossa senhora tudo que dá o tom aí eu vou em salgadinho descendo manda para as cabeças da o tom aí é o Rodrigo e o Rondivan descendo manda a pegada o major ao lado direito vigia ao lado direito vigia o Rodrigo e o Rondivan a equipe que representa já está para o Julião descendo o roqueirão aqui o roqueirão está por causa graças a Deus foi no rei muito efeito o roqueirão vai ir traçar na baía representando com força o roqueirão aqui representando pegaram o garrota está por causa representando coração já passeado o torneio de Marcelo hoje 35 boi corrido 10 pega até agora para fechar para disputar amanhã junto com os 49 que já tem é isso aí minha galera boa do canal segunda as informações de um torcedor 35 boi corrido e 10 boi pega aí no torneio do Marcelo buraqueiro lembrando minha galera boa que mais tarde vou estar trazendo aí a parcial completa do torneio aí com todos os detalhes com a gente Ya e aí e.